Olá, bom dia! Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem por aí? Ótimo, pessoal! Hoje a receita tá bem bacana. Eu vou ensinar vocês a fazer um requeijão bem saudável. Na verdade, é uma receita vegana. Mas, assim, é bem saborosa e bem nutritiva, tá? Então dá pra toda a família comer, até quem não é vegano, tá certo? Mas antes eu vou deixar aqui pra nossa meditação. Pro dia de hoje, que fica lá em Jeremias 33,3, que diz assim Clama a mim e responde-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Amém! Jesus maravilhoso, né? Pessoal, então pra essa receita nós vamos precisar de 300 gramas de inhame ou dois inhames grandes, tá? Eu descasquei, deixei de molho na água, cortei em rodelas pra ficar mais fácil o cozimento e cozinhei com água, com sal, com um pouquinho de sal já, tá? Vamos precisar de um terço de água, água mineral, tá? Ou água frutada, tá, gente? Duas colheres de azeite, o azeite que você tiver em casa, né? Se for do bom, melhor ainda. Meio limão. Uma pitadinha de sal. Sal é a gosto, como eu falei, eu cozinhei o inhame no sal, então só uma pitadinha mesmo. E uma colher de polvilho doce, gente. Eu vou passar essa receita tradicional, do requeijão tradicional, vegano. Porém, você pode fazer um requeijão incrementado, com ervas, tá? Então eu vou passar a base dele. Vamos lá? Gente, então no liquidificador vamos colocar primeiro a água, né? Vamos colocar o inhame. Vamos colocar o azeite. Vamos colocar o limão. Pode espremer na hora, sim. E é uma colher de sopa do polvilho, tá? Agora vamos bater bem. Esqueci de pôr uma pitadinha de sal. Duas pitadinhas de sal a pôr, tá? Pessoal, prontinho o nosso requeijão vegano. É legal um pote de plástico novo, se for possível. Se não... Ó, até fiz um... Uma etiquetinha pra colocar. Meus potes aqui em casa são todos etiquetados assim. Quem gosta... Eu tenho vídeo gravando passo a passo de potes de vidros também. Ó, acho que fica bem bacaninha, ó. Que gracinha. É requeijão. Então, esse é novo. Se você tiver de vidro, não for novo, vocês vão higienizar bem e lavar com água fervente, tá? Deixar de molho na água fervente um pouquinho, tá certo? Então, como esse é novo... Vamos lá, o requeijão, gente. O cheiro fica... Tá fantástico o cheiro. Eu vou pôr aqui, depois eu vou mostrar a textura pra vocês, ó. Gente, a textura é de requeijão, tá? Você vai armazenar na geladeira. E você pode ir usando. Acredito que até por uma semana. Essa receita... Essa receita não dá muito. Porém, dá pra você usar tranquilo. Se a família for grande, por uns quatro dias. Depende, né? Porém, se você quiser fazer, a família é bem grande e eles consomem bastante, vocês podem dobrar a receita. Lembrando que isso daqui é um requeijão vegano, mas ele serve de molho pra salada, porque assim, ele é extremamente nutritivo, gente. É uma ótima ideia de acrescentar inhame também na alimentação das crianças. Tá? Até quem não gosta de inhame... Gente, então ainda ficou mais lá, mas só pra adiantar o vídeo, pra mostrar pra vocês. Ó, a textura que ficou essa daqui, ó. Ó. Ó, a textura de requeijão, se quiser dá pra bater mais um pouquinho. E agora eu vou pôr numa torradinha, uma bolachinha pra experimentar, pra ver o sabor pra passar pra vocês, tá? Fácil de fazer, né? Além de super saudável, muito mais econômico, né? Gente, e... E receita vegana, tudo de bom também, tá? Ó. Então... Vamos dar uma provadinha. Você sente levemente o gostinho do inhame, bem leve. Gente, tá simplesmente maravilhoso. Muito mais... Particularmente... Muito mais gostoso do que o requeijão. Como eu falei, dá pra pôr... Dá pra pôr na salada também, gente. Tudo de bom. Maravilha. Delícia. Super indico. Super aprovado. Pode fazer que vocês vão gostar. Não vão se arrepender. É saúde. E... E é gostoso, gente. Muito bom mesmo. Pode fazer, tá? Pode... Pode fazer pras criançadas, pra quem é vegano, pra quem não é vegano. Pode incluir na nossa alimentação. Gostoso mesmo. Então, quem gostou, deixa aquele joinha bem caprichado. Não é inscrito ainda, se inscreva no canal. É só clicar no botãozinho vermelho aqui abaixo. A cada dia é uma receita nova. Eu falo bastante de kefir de leite, kefir de água, kombucha, sucos detox, dicas de saúde, beleza, bem-estar, artesanato em geral e customização também. O que não falta aqui é assunto e receita pra passar pra vocês. Eu só peço aquela ajuda deixando aqueles likes bem caprichados, compartilhando com os amigos e familiares. Não esquecendo de ativar o sininho. Só ativando o sininho, vocês vão receber as notificações dos meus vídeos. Combinado? Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a cada lá e que ele alcance a cada família com a tua paz. A verdadeira paz que só vem do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe grandemente. Até o próximo. Tchau! Tchau!